Olha só, final do ano passado, 50% de desconto é uma grande campanha, certo? E foi uma campanha linda e maravilhosa, se você não comprou com 50%, a todas essas pessoas que ligaram para o Morales, o Morales deixa mais uma semana, é em você que estou pensando agora, nós vamos deixar realmente mais uma semana, 50% mais 10%, vamos dar um exemplo? Com mais uma super vantagem, porque além dessa campanha de 50%, agora você tem mais 10%, é isso aí? Justamente, olha só, o Klinga B redondo, medida de diâmetro de 2 metros, olha, tem várias cores com desenhos exclusivos, padrões exclusivos. Fica bonito, ele dá um toque especial, né? Tapete redondo ou quadrado, olha lá, Boiano, mostra para nós aí, olha. 2 por 2. 2 por 2 ou 1,70 por 2,40. Desenho, cores e padrões exclusivos, o tapete custava 400 reais, nós demos 50%, virou 200, mais 10%, só 180 reais. Está barato ou não está? Está muito barato. E tem muito mais. A gente tem um tapete como esse, agora corre lá, porque a gente quer passar um pouquinho o Gabê. Vamos mostrar rapidinho. Olha, Gabê de desenho, cores e padrões exclusivos, ainda tem uma grande variedade de Gabê. Na medida de 1,70 por 2,40. O tapete custava 1.140. Passou para 570. Com 50%, agora nesses 570, a gente... Mais 10%, 513. Só 513. Olha aqui, gente, venha para cá. Primeiro piso do Shopping Adorado, primeiro piso do Shopping Jardim Sul, primeiro piso do Morumbi Shopping e piso, juro piso do Shopping Ibirapuera. 0,800. 11,446, o Morales está aguardando você com o maior prazer nas suas quatro lojas para começar o ano de pé direito. Quero comprar um tapete bonito e barato na sua casa. Acesse também a internet, www.tapetesorientais.com.br. Remorales, venha para cá.